Ah, você está de volta. Você vai usar a loja para alguma coisa? É, não faça uma bagunça. Eu estou indo para casa. Até mais, Soys Rokun. Prometo que eu não vou bagunçar. Bom ou mal, o grupo Mad ameaça o mundo inteiro por todos os lados. É, parece que o perigo da internet também afeta o mundo real. Ei, ei! Oh, eu nem percebi quanto tempo passou lendo. E aí, até que parte você chegou? Não terminei, Mona. Oh, parece que ainda faltam algumas páginas. Você pode continuar outra hora. É, fazer o quê? Eu poderia ruxar e ler tudo, mas... Não é como se fosse um livro de Dom Casmurro, que eu só preciso chutar tudo que está escrito e fingir que eu li tudo. Nós nos reunimos de novo. Parece que você está ficando baixo recentemente. O que é com a mudança? Realmente? É só a minha imaginação, então? De qualquer forma, eu gostaria que o culpado iria mais rápido. É absurdo de fingir que eu posso fazer o trabalho da polícia. Eu gostaria que ele tenha considerado os meus sentimentos antes de me perguntar isso. Você pode não fazer o trabalho da polícia tão bem quanto eles. Que fica bem na cara quando você está me perseguindo, garota. Mas, ei. Vamos lá. Temos aqui alguém pedindo, ou melhor, implorando, para enviarmos o calling card para o Madarami. E quer saber? Eu disse para vocês que eu enviaria hoje. Então, vai ser hoje mesmo que nós vamos enviar esse maldito calling card. Que se dane! Vamos lá! Todo mundo está aqui. Temos finalmente enviar o calling card. Então, o que faremos? Nós vamos enviar o calling card, Ian. De uma vez por todas, vocês vão parar de me encher o saco. Vamos preparar o calling card de uma vez. Um calling card? Hum? Ele vai ser sincero. Ele é famoso, por tudo. Ele recebeu muitas letras até agora também. Ele vai saber melhor se o crime escrito para ele é real ou não. Espera. Você vai escrever novamente, Ryuji? Essa última foi questionável melhor. Você deve fazer então, Yusuke. Oh! Faça isso realmente artístico e coisa! Não. Vai acabar com ele achando isso. Ele sabe meu artístico e estilo de escrita muito bem. Oh! Então, eu vou pensar isso e você fazê-lo mais legal. Desenvolvendo uma carta de calling card. Hum. Interessante. Vai ser a prova de que os fãs do fãs do fãs existam. Então, é decidido. O que você fez isso? Ótimo! O que está faltando é fazer o fãs do fãs do fãs. Vocês melhoram virem completamente preparados. Ah! Você está voltando. Né? Vocês deveriam dar uma olhada depois. Ficou bem irado. É o logo dos Phantom Thieves que o Yusuke fez para a gente. Aquele calling card acabou sendo ótimo para ele também. Enfim. Esse é o primeiro trabalho da gente como Phantom Thieves. Nós não podemos pisar na bola mesmo. Entenderam? Ah! Eu não estou entendendo o que você está falando, mas... Claro. Tudo bem. E certifique-se do Yusuke descansar bastante hoje. Tá legal? Tá bom, tá bom. Né? Vejo vocês amanhã. Pode deixar. Boa noite, Ryud. Vejo vocês amanhã. Tchau. Tchau. E... Bom. Eu adoraria poder descansar e me preparar para o palace. Fazendo umas boas e velhas palavras cruzadas, mas... Não pode ter tudo na vida, não é? Então, nesse caso... Vamos só descansar hoje porque... Não é o dia para sair. Ahn... Eu... Eu me pergunto se... Eu tenho alguma DLC aqui sobre... Não. Eu podia jurar que quando eu liberasse o blank card, eu receberia uma... Uh! Eu posso regar a planta. Beleza. Eu achava que eu ia receber mais cartas de DLC quando eu liberasse as cartinhas de skill, mas tudo bem. Enfim. Regamos a planta com o nutriente mais barato de todos. É. Tá bom bastante. Isso deve funcionar por enquanto. É. Eu espero que sim. Mas o mais importante agora. Já aumentamos o pouco do nosso Kainas. Nós temos que ter sucesso amanhã. Não teremos outra chance. Por que eu tô lendo isso? Eu queria ver TV. Isso... Não é a hora mais para nos prepararmos. Mas nós temos que dar o melhor que nós podemos. Eu acho que foi isso que ele falou. Eu meio que confundi um pouquinho ali. Enfim. Vamos ver TV. É o que eu queria fazer desde o início. Eu não queria sentar ali no sofá só para sentar. Temos um filme aqui para ver que eu vou aumentar o nosso charme. E... Quanto mais charme eu tiver, melhor agora. Você acha que eu ia sair com ela? O que eu vejo? O que? Você mentira! Você me disse que me amava na noite. Gente, que programa é esse? O cara traindo a menina e disse que amava ela. Eu não vou traduzir o que eles falaram. Aí nesse balão só tá dizendo que é um programa de Beverly Hills. Beverly Hills é bagunça. Tem muito disso. Meu Deus, eu fiquei desesperado por aqueles dois. Talvez você tenha aprendido alguma coisa sobre charme. Não. Eu definitivamente não deveria ter aprendido nada sobre charme aqui, Mona. É um programa de traição. Bem, ah... Tá ficando tarde. Vamos deitar, tá legal? Pode deixar. Amanhã é um grande dia. Eu vi alguém famoso em Shibuya ontem. Era aquele político de quando eu era um garoto, sabe? O Toranosuke e não sei o que. Ah, você tá falando do Toranosuke Yoshida. Ou como o pessoal chama ele, o Toranadabom. Ele costuma ficar lá na estação de trem dando discursos todos os dias. Mas ninguém presta atenção nele. Ele era uma estrela no mundo político até se envolver em escândalos muito populares que mancharam a imagem dele. É, eu vi ele na fila pra comida. Ele provavelmente deve estar fazendo isso pra ganhar votos, talvez, do pessoal da classe média. Hum. Eu acho que não, cara. A comida de lá onde eu trabalho que é boa mesmo. Eu não me surpreenderia se alguém rico comece lá ou coisa assim. Eu tô vendo pessoas que estão escrevendo exatamente a mesma coisa em suas redações. Ah. Isso é um problema. Não pensem que vocês podem escapar copiando uma coisa e botando na redação só porque você viu online. Roubar a ideia de outros é plágio e isso é um crime tão grande quanto roubar de verdade. É tão chato quando alguém faz alguma cópia no dia de hoje. Ah, vocês sabiam que o Arsene Lupin da série do Maurice LeBlanc, vocês conhecem ele? LeBlanc era um detetive famoso, um personagem de uma série que aparecia nas histórias do Lupin. Uau, quantos nomes de coincidência aí. Agora, Turner. Ah, pode mandar, moça. Eu sei de tudo desses nomes aí. Você sabe de qual desses autores o LeBlanc veio? Ah, claro que eu sei. Eu acho que é a letra B. Arthur Conan. Dyle. Mas só pra ter certeza... Ah, ok. Eu sabia. Era só pra confirmar. Ah, você gosta de mistério, de histórias misteriosas? Sim. A resposta era o autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Dyle. Uh. Não sabia que era o autor de Sherlock Holmes. Era o grande confronto final entre o grande detetive e o bandido. Gentleman. Gentle Thief. Aparecemente, LeBlanc mudou de nome na sua versão de Sherlock Holmes quando o Doyle adaptou. Ele mudou para Sherlock Holmes. Ele só moveu o Wester de lugar. What? Eu não sabia disso. Ok, eu fiquei um pouco confuso agora, mas caramba. Uou, você deve ser muito esperto. É, eu sou... Foi meio no chute essa. Tanto o Lupin quanto o Holmes aparecem em vários trabalhos até hoje em dia. Mas... É só como homenagem, não como plágio. Agora, o Arsene Lupin é um sinônimo de uma ideia dos Phantom Thiefs. Ele é reconhecido por todo mundo. Uou. Parece que os Phantom Thiefs nunca saem de moda. Assim é fácil criar um jogo, Atlas, de algo super estiloso, que todo mundo se identifica, que nunca sai de moda. Desculpe-me, senhor. Há uma coisa que precisamos te notificar. Por favor, me desculpe por um momento. O que é isso? Nós encontramos isso fora. Uma letra? É, uh... Serechiriusai Matarame, um grande pecador de vanidade, com talento foi exaustado. Você é um artista que usa a sua autoridade para... Deixar as ideias de seus pupos. Nós decidimos fazer você confessar todos os seus crimes com sua própria boca. Nós vamos tomar seus desejos distorsionados sem falta. Desde os Phantom Thiefs. Quem está fazendo isso? Nós não sabemos. A mesma letra foi postada em todos os lugares. O que sobre as câmeras de segurança? Não havia signos do culprito. Tudo que vimos era um gato na gravidade. Desculpe-se de uma vez. Claro. Hum... Um... O que agora? É sobre isso afetar o exibido. Nós acreditamos que é apenas um prank. Mas... O que das mídias das mídias? Você insinuou que essa desculpa é verdade? Claro que não. É isso. É isso. É isso. É isso, não é? É isso. Não significa nada. É isso. É isso. É isso. É isso. Hum... A atmosfera aqui parece significativamente diferente. Digo, nós basicamente declaramos guerra para ele mandando aquele calling card. Mas não temos o que temer. Nós já temos a nossa rota de fuga e estamos preparados. Vamos roubar aquele tesouro com um estilo. Falou e disse, Morgana. E agora só temos que definir primeiro quem será na nossa equipe quando formos fazer o roubo. Então vamos começar com você, gatinho. Diferente da nossa exploração pelo Palace, nós queremos você na minha equipe. E você também é indispensável. E é claro, não podemos nos esquecer do próprio pupilo esquecido pelo Madarami, Yusuke. Ryuuji, você vai me perdoar, mas não vai ser dessa vez que você vai participar de uma boss fight. E agora, para finalizar e estarmos completamente prontos, é hora de apimentarmos um pouquinho as coisas na dificuldade merciless. E agora sim, senhoras e senhores, estamos prontíssimos para enfrentar o Lord Madarami, o rei da arte japonesa clássica ou... Eu não sei qual é daquela arte dele, mas são muitas artes. Enfim, vamos passar por todo esse Palace... Oh oh, caminho errado. De novo, eu queria saber se tinha como descer ali e poder fazer alguma coisa com as Charos, mas aparentemente não está no mapa, então provavelmente não. Vamos descer agora pelo cabo que se der a corda. Eu caio de qualquer jeito. E agora sim. Phantom Thieves é a hora da infiltração. Ok, lá está ele, bem na nossa frente. Parece que aqueles vermes estão por aqui. Temos que aumentar a segurança. Aqueles pobres moleques, os farem se arrepender pela decisão de tomarem de me irritar. Parece que atacá-lo diretamente não vai ser fácil. E nem teremos que fazer isso, nós já temos um plano definido e os que já se esqueceu... Vamos lá até ele. Eu te lembro um pouquinho do que está rolando. Nenhuma Charo no caminho, o que é ótimo. Só temos que nos preocupar em executar esse plano com maestria. O que é ótimo, porque todo esse caminho que eles pegariam para poder chegar até o tesouro, ou melhor, até a nossa rota de fuga, que será repleta de Charos. Então, por sorte, elas são removidas todas do Palace no nosso caminho. O que nos faz focar apenas na nossa missão. Que eu vou te falar, a desse Palace é demais, como nós dividimos as nossas tarefas entre o pessoal da equipe. Não tem preço, é incrível. Vocês já vão ver então. Vamos lá, vamos pôr esse plano em prática. Está finalmente na hora. Não vamos mais poder voltar atrás quando começarmos a operação. E vai só piorar daqui pra frente. Talvez tenhamos que lutar. É isso mesmo. Você está pronto, Joker? Pronto como nunca, Morgana. Tá legal. Tornem suas posições. Tem um inimigo dentro, apenas como esperado. Eu quero dizer, nós fizemos um monte aqui. Isso não é surpreendente. De qualquer forma, eu vou tentar tirar isso, então eu vou deixar o switch para vocês. Você estará bem? E o que se ele se encaixa com você? Não desestimais um ex-runner. Eu definitivamente vou pôr isso. Ei, há algumas pessoas estranhas aqui! Ei, eu preciso de ajuda! Hmm? O que está acontecendo? Você melhor fazer isso, Skull. É isso bom? Sim, é perfeito. Você parece que está gostando disso. Só os melhores podem apreciar esses momentos críticos. Além disso, parece que somos realmente fantômes. Eves. Nós estará contando com você, Mona. E o Panther também. Tem o signal do Fox. Isso significa que eles estão prontos para ir. Boa sorte, todos. Vamos fazer isso. Joker, agora! Desculpa! 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 Depressa! Vamos resgatar o Mona! Tudo bem! Não precisa dizer duas vezes. Só temos que ir até ali e pegar esse gatinho. Que... Meu Deus! Olha só para ele! Hehehe! O que vocês acharam do meu plano? Cara, isso foi irado, Mona! Loja Madarami! O quadro se foi! Como aqueles vermes se atrevem! Mas agora nós temos eles cercados em qualquer lugar que estejam! Trontem todas as portas! Não os deixem escapar! Então... Qual é desse tesouro? É... É um quadro de alguma coisa? Nós podemos olhar isso mais tarde. Por hora, temos que escapar. He! É hora de sairmos daqui! Tá legal! Falou e disse! Meu Deus! O Mona carregando esse quadro é a coisa mais fofa que vocês vão ver hoje! Cara! Que detalhe, Atlas! Parabéns! Olha só para isso, mano! Que incrível! Eu sei que estou perdendo um pouco de foco, mas... What? Cara! Sem chance! Não está abrindo! É sério? Eu ouvi algum barulho vindo lá do gancho! O que que a gente faz agora? Não temos outro plano para escapar aqui! Que tipo de thief era você, afinal? Temos que ir atrás de alguma outra rota de fogo para escaparmos! Legal! Você me pegou agora! Talvez... Alguma janela em algum outro lugar! Tem algum lugar aqui como esse? Tem uma janela bem ali! Tem também um duto de ventilação ali do lado, mas... Eu acho que eu vim naquele lugar! Eu não tenho certeza! Vamos focar nessa janela aqui! Meu Deus do céu! Ah! Vamos focar naquela janela bem ali que está mais fácil e mais perto da gente! Oh! Isso é uma janela, mas... Para onde que ela leva? Agora não temos tempo para perder com isso! Temos que ir! Cara, o Yusuke está mais ciente do que o próprio Ryud! Se liga, Ryud! Uou! Essa coisa está bem alto! Mas pelo menos estamos fora! Do outro lado! Tem um caminho abaixo aqui? Essa é uma boa pergunta, Mona! Porque esse lugar é alto! E põe alto nisso! Não tem uma passagem por aqui! Então eu imagino que eu tenho que descer por esses degraus super altos mesmo! Que foram feitos para gigantes! Minha nossa! Talvez... Eu não esteja descendo do jeito que foi feito! Talvez isso aqui nem tenha sido um lugar feito para descer, mas... É nossa única saída! É esse outro portal para um destino desconhecido? Nós não temos tempo para perder! Só passem por isso! Agora é nossa chance! Realmente? Mas... Eu acho que não há outra maneira! É isso? O corteiro? Eu sabia! Toda essa segurança teria sido significativa se ela só levasse para dentro! Parece que nós conseguimos escapar da sua saída... Ah! Ah! Eeeeeewew! Dute! Por que é Mona se emocionada agora, de todas as vezes? Não posso mais verá! Vamos olhar para essa história! Trássão! Ah? Isso é a trássão? Começam! Ah-ah! Oh! Mentosome vermin! Isto é o que você está procurando? Como você pode tentar me traçar como algum tipo de boca? Então você tinha uma prática falsa, hein? Contravidos são aceitados no mundo da arte japonesa. O que você fez mudar assim? É porque você se tornou famosa? Você não entende o quanto me preocupa? Para me perguntar sobre os crimes do meu pai? Agora que eu me lembro, a única razão por que eu te levou foi por causa das minhas contas com a sua mãe. Essa mulher nunca perdeu a paixão para pintar, mesmo depois que seu marido morreu. Suas habilidades e talentos eram muito impressionantes. É por isso que eu decidi olhar para ela. Sua mãe e as obras que ela criou. São todos meus trabalhos de arte. Como você pode descansar? Eu acho que eu posso te dar um dono antes de morrer. Uma olhada do verdadeiro Sayuri. Do verdadeiro? Isso é o verdadeiro Sayuri? Isso não pode ser. Mamãe! Hã? É verdade. Isso foi pintado pela sua mãe. É um portrait dela. Uma mulher que sabia que a morte estava chegando, pintou seu último desejo para o sonho que ela deixaria por trás. Isso é a verdade. Tras o mistério da expressão de Sayuri. Você pegou algo tão pessoal? Eu sabia no primeiro olhar. Eu sabia que seria um grande sucesso se eu adicionassei uma touca para a pintura e anunciassei sob meu nome. Mas o bebê na imagem... Por que você pintou sobre ela? Isso foi tudo para a pintura. Se a bebê é errada, a razão para a expressão da mulher vai se tornar um mistério. Isso é o que o público general está se desenhando. Cada um dos críticos parasiticos escreveu o mesmo. Eu sempre senti que algo estava estranho sobre tudo isso. Agora eu sei o que é. Se você realmente adorou essa pintura, você não diria nem pensar de replicá-lo para um profissão. Você não adorou arte de todo. Mesmo que você tem um trágico real, suas habilidades verdadeiras são nada mais do que as escrituras naquele futebol. Isso me faz rir, cara. Então você vai me defiar não importa o que. Então, desde que você é meu trabalho de arte, Yusuke, eu vou te ensinar por causa do meu futuro. Eu não acredito que você está tratando a mãe e o filho como objetos deles. Você é humano! Fox? Eu ouvi que você destruiu sua arte, quando eles se livraram suas habilidades. Isso incluiu a minha mãe também? Ela só parece ter uma criação em frente de mim. Isso é o que uma pensão entrou na minha mente. Se eu não me chamo de ajuda e deixo dela, eu posso obter uma pintura sem nenhuma peça. Não. Você deixou ela morrer? Ela estava físicamente feita. Ninguém se confundiria se ela só morreu por causa de uma escritura. Em todo lugar, Yusuke, você achou que era estranho que eu descobri seu talento quando você era apenas 3? A razão por que eu te mantivei era para te manter a verdade por trás de Sayori. Você matou ela. Os talentos artísticos que você adorou de sua mãe eram uma brincadeira de desculpação. Se eu sou para roubar ideias, é muito mais fácil roubar o futuro de bratos que não falam de volta, do que adultos. É graças a você que eu comecei com a ideia. Você tem minha gratidão. Eu te agradeço, Mararame. Toda razão que eu me desculpa você desapareceu sem uma tração neste momento. Você não é um artista morto. Você é um artista desculpável que usa a roupa de um artista. Todos vocês bons amigos que não estão fartando em meu museu e fazendo o que você quer. Os que têm conexões fazem as regras. Os que não, seguem. Não é nem o que falam que o valor da arte é todo subjetivo. Eu faço as regras da arte. Eu sou o ser supremo. Eu sou o deus do mundo artístico. Isso não é bom. Volve-se. Eu vou misturar você... Eu vou pintar você. Não há uma coisa que os perigos não entusam! Agora, vamos começar! Você usa outros para os seus próprios desejos desesperados, Madarame. Você não é nem o valor da arte que você criou. Joker, não se perde o foco. Não há certeza de o que você vai tentar. E aí está ele. Ituriu Sai Madarame. Um dos maiores nomes da arte no Japão que criou sua fama usando seus próprios alunos como degraus para chegar à fama e destruir o sonho de todos eles por usar os seus próprios trabalhos com o seu próprio nome. Indem, por isso, ele põe a sua cara a tapa aqui. Mas isso não vai continuar por muito mais tempo, Madarame. Você errou feio fazendo o que você fez com a Sayuri. E você vai pagar caro por isso. Eu vou começar esse turno com o Orovas, porque ele é um personagem muito chave aqui no início desse combate. Com o seu Maracunda, que vai diminuir a defesa de todos os quadros de uma vez só. que tem uma peculiaridade que você não quer descobrir na prática. Mas, já falando para vocês, cada quadro tem uma afinidade ou uma defesa que você tem que explorar muito bem. Enquanto os olhos, eles têm defesa mágica completa. A boca e o nariz têm uma defesa física contra a boca. E o nariz têm uma defesa mágica contra outras possibilidades de elementos. Eu não vou usar esses elementos aqui, mas, basicamente, os elementos que você não quer usar contra o nariz são... Frey, Sai, Light e Curse. Que eu não irei usar contra esse nariz de jeito nenhum. Então, agora, Yusuke... Vamos pelo menos dar um dano de buffo aqui nessa boca, porque eu sei que ele não vai drenar esse dano ou ter resistência. E agora, com o Joker, eu acho que eu consigo finalizar isso daqui com... O Maraghi, pelo menos a boca, eu acho que é o suficiente para acabar com ela. Maravilha! Porém, se não vai ser o suficiente, como dá para ver, graças ao seu olho direito que consegue ressuscitá-la. O que é um probleminha? Sim, mas como eu disse, não é um grande problema, sim. Ela voltou com muito pouco HP, o que significa que não temos que nos preocupar tanto como seria se ela voltasse de HP inteira. Eu vou até usar o turno do Mono para poder aumentar um pouco do seu HP, só por precaução. E agora, no turno da Anne, deve ser mais do que o suficiente para derrotar os dois. Não, por muito pouco. Ele vai usar o turno da boca para poder atacar o Joker, não tem problema. Yusuke! Você pode... Hum... Eu posso conservar um pouco do meu SP aqui agora, não é? E atacar a boca direto pelo... Oh, fuck! Não! Droga, eu esqueci disso. Tudo bem, não tem problema. Eu esqueci que ela era resistência... Bullet também. Enfim. É, acho que eu vou ter que usar o Marag aqui então, derrotar a boca e assim derrotando todas as fontes de dano principais do Madarome aqui nessa fase do combate. Isso não é bom. O que é esse ataque? Tem que ter mais do que a nossa cor mudança. Nós devemos estar cuidadosos. Isso não é nada bom. Esse ataque ele colocou no Yusuke, faz ele ser completamente vulnerável a qualquer habilidade do Madarome. Isso junto com o Raccoon, diminuindo a sua defesa, é horrível para o Yusuke. Então nós temos que tomar muito cuidado aqui e nos certificar de que ele não vai tomar nenhum dano. Com isso então, eu vou curar um pouco o Joker e aumentar o seu ataque também por 3 turnos. Enquanto isso, com a Eno... Eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho mais habilidades físicas nem nada. Ah... Talvez isso daqui... Não... Qual o meu problema? Por que que eu usei isso, afinal? Enfim, que esse dano Yusuke acaba com ele. Use o Vision Strike, que era a vez que eu precisava para isso. Eu queria muito essa habilidade no Yusuke, para essa parte do combate principalmente. Mas também vai ser bem útil no futuro. Quanto ao Joker, não tem muitas personas aqui. Eu devia ter me preparado melhor com uma persona de Rampage. Eu acabei usando ele para fazer uma fusão. Mas... Ai, meu Deus. Ele trouxe esse nariz de novo. Não tem problema. Foi um erro. Foi um grande deslize meu. Atacando com a E naquela hora. Daquele jeito. Ai, que pena. Vamos logo derrotar esse olho direito dele. Responsável por ressuscitar as partes do quadro. E agora com a Anne. Vamos só ligar a ignorância aqui. Atirar em todas as partes. O que é ótimo para esse turno. Boa! Nossa, Yusuke. Melhor impossível, cara. Eu não poderia ficar mais feliz com esse seu desempenho. Agora o Vision Strike. Derrubou dois quadros de uma vez. E vamos lá. Acabe com isso, Joker. Mataram-me está fora. Mataram-me está fora. Eu sou o grande artista, Mataram-me. Se vocês brats não conseguem afetar isso, você vai ver isso para você. E agora entramos na segunda fase do combate do Madarami. Uma exclusividade do Royal. Como vocês podem ver, ele criou diferentes cópias dele mesmo de diferentes elementos. E é justamente por isso que eu trouxe para essa briga o Orobus com diferentes elementos fez com o Regent. Que vai nos permitir dar um ótimo dano nesses clones dele em troca de um pouco de HP que nós vamos sacrificar aqui. Entendo. Se vocês quiserem ter a maior otimização possível de combate aqui nesse turno contra o Madarami, vocês vão ter que sacrificar um pouco de HP. Então é importante manter seus personagens saudáveis se vocês quiserem manter isso. Agora com o Mola, eu vou usar uma Garu. Também sacrificar um pouco de HP dele. E isso é melhor impossível. Agora eu posso passar para a Anne. Que tem o Breezy Ring, que é o anel de Garu. Perfeito para essa hora do combate. Nós vamos com esse anel. Acabar com essa Shadow. Não consegui um ponto extra de Baron Press porque ela já estava derrubada. Mas agora com o Marag, eu consigo acertar tanto o Madarami principal quanto o Madarami de gelo. O que me dá um terceiro turno com a Anne podendo passar para o Joker. E com o bônus do Baron Pass, eu consigo trocar para outra persona bem especial aqui para esse jogo pessoal. Com o Jack Frost. Usando o Mabufu, eu consigo acabar com aquela Shadow ali de fogo. E então passar o Baron Pass para outra pessoa. E o Sike, graças ao seu dano colossal físico, nós vamos dar um ótimo dano junto com o Baron Pass aqui no Madarami. Seguindo de outro Giant Slice. Um atrás do outro. E lá vai ele agora. Criar mais cópias dele mesmo. Como se fosse fazer alguma diferença. Nesse turno agora, nós temos que nos atentar a uma coisa muito especial. Outro persona essencial para essa batalha que vocês querem trazer é o Jack Frost com o Mabufu. Justamente porque ele tem Nullify e qualquer dano que ele tome de gelo. O que significa que vamos estar completamente seguros usando o Mabufu aqui nessa batalha. Pois quando refletido para nós, vamos dar um block total nesses caras. E agora, eu podendo trocar para qualquer outro personagem aqui da minha equipe para poder dar dano com o Baron Pass. Eu sei que isso é uma das minhas opções. Mas, eu posso simplesmente usar o Mabufu de novo e acabar com esses dois Madarami de fogo aqui do lado. E agora sim. Isso reduz a quantidade de inimigos drasticamente. Nos permitindo usar o próprio Mon aqui para dar um media e curar um pouco do Yusuke que gastou bastante vida usando o seu Giant Slice. E agora sim. A situação está bem tranquila para nós, pessoal. Vamos usar o Madarami que melhore possível. Eu vou conseguir mais uma vez 3 turnos com a Ana porque eu consegui 2 Wigs e eu posso simplesmente usar outro Madarami aqui para poder acertar o Madarami 3 vezes seguidas. É muito importante que vocês continuem usando as habilidades em área para poder tanto acertar os clones quanto o Madarami no processo. Você quer tirar a vida dele enquanto você está tirando a vida dos clones ao seu lado. E ele invocou mais clones diferentes. Dessa vez, não vai ser tão fácil assim. Mas eu tenho o Madio porque... Não. É só usar isso daqui de novo e... Vamos tomar um Reflect. Mas não é nada demais. É dano pra caramba investindo aqui neles agora. Nenhum outro personagem aqui na minha equipe... Aliás, nenhuma outra pessoa na minha equipe tem Zio como habilidade, que é um problema. Não temos traduzido o Ryuji. Mas não tem problema. Com o Yusuke agora, com o seu Battle Pass dando o Wicked naquele cara, nós conseguimos um dano colossal naquele Madarami de gelo. E agora, tudo o que precisamos fazer... Droga. Eu deveria ter passado pra Anne. Fuck. Eu deveria ter passado pra Anne. Eu conseguiria finalizar todos os clones e ainda dar um pouco de dano no... Não, eu não conseguiria finalizar esses clones. Tudo bem. Vamos só usar o Luck Punch desse cara. Infelizmente, foi um mau uso no meu turno aqui agora. Eu poderia ter otimizado isso um pouco melhor. Mas não tem problema. Vamos acabar com aquele Madarami ali pelo menos. E agora sim. No turno da Anne, eu consigo uma Rag. Vai dar um bom dano, mas não teria sido tão bom quanto o tempo passado pra ela naquela hora que eu conseguiria com certeza ter derrotado esses clones de vento. E agora sim. Derrotando dois daqueles clones. Ai, meu Deus. Cala a boca, Madarami. Ninguém liga pro que você originalmente fala. Imagina um clone seu. Lá vai ele criar mais clones. E nessa vez, são clones de raio. O que significa que um Garou aqui seria excelente. Em contraste àquele outro carinha ali do lado que é completamente o oposto a isso. Então eu vou colocar o Orobas aqui porque ele tem resistência a dano de Garou. Assim eu consigo refletir um pouco. O dano que eu reflito eu tomo um pouco menos de dano. E... Eu acho que eu posso só finalizar esses caras mesmo agora dando dano no próprio Madarami principal. Refletindo também, tomando um pouquinho a menos de dano com resistência no Madarami de vento ali. Eu vou usar a medida mais uma vez do Mona. É muito importante você ter um Persona User na sua equipe com o Media ou o Mijarama ou o que for. Uma habilidade de cura em área. Para momentos como esse você sabe que vai gastar muito HP nessa parte do combate. Então agora com o Visual Strike do Yusuke eu consigo dar bastante dano neles. Aí vem um dano colossal. Não! Foi tranquilo a gente aguentar esse dano. Ele vai fazer mais clones dessa vez. Ha! Hey, algo parece errado. Ele poderia ter... O que? Eu, o grande Madarami fiz uma erro? Então esse é o limite verdadeiro de sua habilidade. Como infantil para pensar que você falhou para produzir até uma de suas contrafeitas. Por favor, não me despoie você consegue se a vergonha da profissão até mesmo aqui, Madarami. Você não consegue nem na sua própria cognição fazer um clone decente. Fala sério. Isso significa que nós entramos na última fase do combate. Que é quando ele começa a criar clones defeituosos. Assim como seus próprios quadros são. Então, vamos só finalizar isso daqui. Atirando de seus clones um após o outro. E por que não usar esses dois tiros? Oh, droga! Eu esqueci um ali. Não adianta mais, Madarami. Você já pode desistir. Que droga! Eu não queria ter esquecido aquele clone ali. Teria sido muito melhor se eu tivesse acertado ele. Oh, fuck. Eu esqueci que ele tinha Reflect. Tudo bem. Vamos lá, En. Com o week, eu consigo um turno extra com você. Porém, eu posso simplesmente... Não, ele estava caído. Eu não consigo um turno extra com ele. Qual o meu problema? Tudo bem. Yusuke, você está super low porque é um problema. Mas... O Madarami está com problemas bem maiores agora, eu imagino. Então... Por favor, cara. Vamos trocar para o Jack Frost para eu poder dar uma bufua aqui na cara desses clones que vão simplesmente morrer em um hit porque eles estão super fracos. Essas cópias defeituosas. Eu vou te falar, viu? Mola! Mostra para ele como é que se faz. Não cópias defeituosas, mas sim como que dá um dono absurdo com o seu luck punch. Técnico, maravilha. Agora eu só estou brincando aqui com o Madarami. Eu não estou nem pensando mais em otimização de turno. A coisa está bem fácil para nós. Ele já está quase caindo. Ele só vai continuar fazendo clone mal feito atrás de clone mal feito. Não tem mais como se preocupar. Essa batalha já é nossa. Vamos pegar aqui o Bufu para poder dar um wiki naquele cara. Ele vai criar mais clones falsos, o que é ótimo porque quanto mais clones ele faz, principalmente os defeituosos, nós conseguimos derrotar eles em um só turno e conseguimos com isso o Battle Pass para aumentar o dano que a gente vai dar no próprio Madarami principal. Então, eu já vou colocar o Roblox aqui porque ele tem resistência ao Garou, então o dano que eu tomar de refletido vai ser um pouquinho menor mais uma vez. E agora, Mona... Não. Vamos só usar o Mazin aqui mesmo. Seria mais inteligente se fazer. Eu vou perder o turno do Battle Pass, mas... Vamos só usar isso daqui logo. Que se dane. Eu vou tomar um pouco de dano a mais por causa daquele Reflect, mas eu não estou nem aí. E agora sim. Mona mostra para ele o que você pode fazer aqui nesse combate. Eu vou usar o Magara aqui. Vou tomar um pouco de dano refletido, mas não tem problema porque assim eu consigo um outro turno extra com o Mona. E agora, eu vou usar o Champions Cup bem aqui no Yusuke. Não só para garantir seu HP, mas também para aumentar o seu ataque principalmente porque já sabemos que estamos no final dessa batalha. Então, Yusuke, você tem a faca e o pão na mão. Ou melhor, o pincel e a tela na mão. Tudo que você precisa fazer é dar o máximo de dano possível. Ele vai criar mais clones falsos aqui agora. Todos eles com muito defeito, eu diria. Ou melhor, talvez não. Dessa vez ele criou clones até aqui decentes. Droga, só um que foi super mal feito. Mas tudo melhor, não tem problema. Nós vamos acertar todos eles com o Jack Frost sem nenhuma preocupação aqui dos Reflects. E... Anne, é com você. Finalize esses outros clones. Com o seu Marag, eu devo conseguir. Maravilha. Só dei um Reflect naquele outro ali, mas é o clone defeituoso que nós temos que... não se preocupar praticamente nada. Vamos usar o Garou aqui agora, que vai ser a skill perfeita pra esse momento do combate, porque assim eu consigo um Battle Pass sem efetar o Madarami principal. E vocês sabem o que isso significa, não é? Yusuke Kitagawa. É hora de se vingar finalmente do seu mestre. E te riu sai Azazel Madarami. Vamos usar isso aqui. Finalizar essa batalha com o estilo do Convite do Strike. Acaba com ele, Yusuke! O que é um habilidade? O que é um habilidade? O que é um habilidade? do Caralho? No mundo se preocupa para a arte real. Só que o art são marcas facilmente reconhecíveis. Eu sou uma víctima nisso também. Não! Você não aceitaria? Desculpas agora? O mundo da arte se torna ao dinheiro, depois de tudo. Você não pode se levantar sem nenhum dinheiro. Yusuke, você entende, não é? Ser um artista pobre é realmente miserável. Eu apenas não queria voltar àquela vida. Um fiend como você não tem direito de falar sobre o mundo da arte. Você está terminando, junto com todo o mundo da arte! Não, por favor! Apenas não me matem! Revolta para você na realidade e confesse seus crimes. Todos eles. Você não vai me matem? Revolta para você! Revolta para você! Tudo bem! Tudo bem! O que é o outro? Aquele com a máscara branca? Espera, quem está falando? Não pode ser! Havia outro intruder além de nós dentro desse palácio? Não há tempo! Corre! Corre! Ei, Yusuke! O que eu devo fazer? Não há tempo! Não há tempo! Não há tempo! Por favor! Yusuke! 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 Eusuke! Eu acho que a missão foi um sucesso. Tudo que resta é ver se ele tinha que mudar o coração ou não. Ah! Tão frio! Por que você pegou o somente? A Sayuri... Você não vai ficar todo teary-eyed e dizer coisas como mamãe, não é? Para pensar que este palácio foi a ração dos desejos de Matarame. A única salvação da graça é que minha mãe não sabe o que transpirou. O palácio de verdade no seu atalier foi alterado, depois de tudo. Irônico como seja, este aqui é o seu próprio português. É um palácio maravilhoso. E... Mesmo que isso levou um tempo... Está em suas mãos agora, Yusuke. Estou orgulhoso por isso. Mas... Não é possível que este palácio seja reconhecido por uma sociedade. Na verdade. Devemos aderir os desejos de minha mãe... E melhorar a minha própria. Então... Essa é a minha mãe. Não há uma maneira de lembrar a sua cara claramente. Mas... Estou certo com a pressão de emoção que eu senti quando eu vi essa pintura. Stopa isso! Você é tão vulgar, Ryuji. Então... O que você vai fazer agora? Agora... Nós vamos continuar a perseguir grandes golpes. Por que você faz essas coisas? É para voltar ao escum-bagos e, tipo... Sociedade em geral. Também queremos dar coragem para as pessoas que estão sofrendo por causa de adultos. Coragem... O que é isso? Você quer dizer o coragem para se levantar por si mesmos, certo? E assim... O que é isso? 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 Sim... Não há saber se vai virar melhor para todos ou não. Mas ainda... Não sabemos se não nos provarmos se não nos derrubar. Em outras palavras... Tudo depende da pessoa, né? Isso mesmo pode ser dito sobre mim mesmo agora. Eu também sofri por causa de um ato de adultos. Além disso... Se investigarmos essas palestras, pode expandir meu repertoir artístico. Você realmente só pensa sobre arte, hein? Você é impressionante. Eu não vou fazer parte em nenhum plano inelegante, certo? Não se preocupe! Eu temos nos acolhados. Além disso, temos uma regra que diz que sempre precisamos decidir em um ato de um ato de unanimidade. Como é isso, Joker? Podemos dar nossas cartas de chamadas muito mais oomph se temos Yusuke na nossa equipe. Eu vou tentar e viver com essas expectativas. De qualquer forma, estou curioso. Outro intruder além de nós, né? A nossa única clua é uma maskinha preta, então isso não significa que é apenas uma pessoa, certo? Mas não há mais uma maneira de procurar. O palácio está desaparecido. Eu vou tentar experimentar o Matarame. Talvez eu possa aprender algo de ele. Você é certeza? Eu quero dizer... Eu vou contactar vocês todos, se tudo o que acontece. Então, provavelmente, interagirmos nossas informações de contato com você. Um artista e um ato de fantasma. Parece que eu vou estar envolvendo em dois negócios daqui daqui. Muito bem. Você vive apenas uma vez. Mas ainda, o incidente sobre esse outro intruder me preocupa um pouco. É verdade, eu vou estar envolvendo em dois negócios. Vamos ter um ato de fantasma e um ato de fantasma. Vamos ter um ato de fantasma e um ato de fantasma. Mas eu tenho que dizer, vocês certamente são algo especial. Esse é o nosso 5º Persona Usar. Isso ajuda a abrocar nossas estratégias de batalha também. Além disso, ter um olho para a beleza é um desastre para os fãs de fãs. Nós somos sorteos de ter você, Usuque. Um artista é um talento que você nunca vê. Eu quero dizer, ele é um pouco estranho, mas ainda... Um artista, huh? O que tipo de pessoa você acha que eu era? Não tem jeito que eu seria um cara ruim no final, certo? Eu me engrossi com o desenho dos desejos humanos. E isso não é tudo. Quando se trata do Metaverse, eu sou a única que pode transformar em um carro. Eu sou especial, mas ainda é estranho. Quem eu realmente poderia ser? Você realmente acha que é? Ah, o que uma resposta meio assustada. Bem, não há como um desastre, honorable rogue como eu poderia ser mal. Um homem que salvou aqueles que estão em problemas no norte, enquanto puniçando evildoadores que podem morrer no norte. Um homem que chastiza as pessoas que moram dentro no norte, enquanto salvando os cães do norte no norte. Um homem que tem um corpo forte, e voga sempre a fazer um bom dia a dia, seja o fogo ou o brilhante. Eu sou esse tipo de pessoa ideal. Ou assim eu espero. Então se eu voltar para ser humana, provavelmente ela vai ter cuidado de mim, não é? Não é? Bem, isso é verdade, mas... Onde eu deveria ir quando eu become humana? Eu me lembro de onde ela gostaria de ir. Um parque de divertido, um teatro de film, um café fantástico, um shopping. O que você acha? Bom trabalho, pessoal. Nós demos o nosso melhor lá. Me permitam expressar a minha gratidão mais uma vez. Graças a vocês, pude recuperar a pintura que foi investido todo o amor de minha mãe. Ouve você dizer isso só faz tudo valer mais a pena, Yusuke. É verdade. Eu não tinha certeza se você iria querer mesmo que a gente mudasse o coração do Manorami. Eu sinto muito por preocupar vocês, mas... Não tenho nenhum arrependimento disso. E a mudança de coração vai acontecer, certo? É... Vai ficar tudo bem. É... Nós fizemos igualzinho ao Camochida. Falando nisso, eu... Tô curiosa com o que ele disse no fim. Só falando daquele intruso, além da gente. Alguma coisa sobre mais que era preta, né? Isso pode não ser nada além de uma mentira. O Manorami já estava fora de si naquele ponto, afinal. Aurora, vamos apenas esperar a mudança de coração acontecer. Ah, ok. Bom... É isso. Parece que finalmente acabou. Agora é só a questão de esperar 10 dias até a sua mudança de coração finalmente acontecer. Ou não? Nós vamos descobrir quando o dia chegar. Pessoal... Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistirem até agora. Espero que vocês tenham gostado. Que estejam gostando da série de Persona 5 Royal. Com essa batalha finalizada, eu diria que nós chegamos a... 20% do jogo? Eu não sei. Ela tem um longo caminho pela frente. Eu espero que vocês estejam comigo até o fim. Muito obrigado por assistirem esse episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal.